Muito bem, a zona de entrevistas rápidas, jogo Viseu 2001, foto-salas mais, antevisão do jogo Viseu 2001, foto-salas mais, a disputar na próxima quarta-feira às 20h30 aqui no Pavilhão Cidade de Viseu, connosco o Ministro Paulo Fernandes, um jogo com o Viseu 2001 fora da linha de água, já acima da linha de água, mas de vital importância para o campeonato. Boa tarde, sim, claro que sim, é um jogo para nós muito importante, independentemente do lugar que ocupamos neste momento, o Viseu quer subir na tabela classificativa e neste momento a nossa preocupação é olhar para cima, olhar para quem está à nossa frente e tentar jogar, vamos trabalhar muito, com certeza absoluta, mas jogar para conquistar os três pontos, não vai ser fácil, uma equipa que está moralizada pelos excelentes resultados que tem feito, mas de qualquer forma aqui em nossa casa queremos vincar os nossos objetivos, a nossa vontade, a nossa ambição em querer conquistar os três pontos, que é o mais importante neste momento para nós. Isto é, evidentemente, uma pergunta retundante, ou retundante, entre aspas, que é o seguinte, a melhor pontos, faz todo sentido, a ideia dos oito primeiros classificados e da final late é um objetivo importante para o Viseu. Neste momento aquilo nós nem sequer vamos olhar muito para a frente, neste momento, conforme eu lhe disse, queremos, temos os nossos objetivos intactos, que só dependemos de nós, por isso, queremos apenas, e vamos neste momento só, concentrar-nos no jogo contra o futsal das meias. Observá-los, estudá-los, ver se é que ainda há alguma coisa para estudar, ver o que é que nós temos que contrariar, mas acima de tudo focar-nos em nós próprios, naquilo que nós somos capazes de fazer, e bem, naquilo que são as nossas características, como já disse, e no final tentar contabilizar os três pontos, que isso é que é o mais importante. Muito bem, retirando o míster, que nesta altura está em posição de convalecer-se, há algum jogador que esteja fora desta convocatória por lesões ou eventualmente? Não, neste momento, se até lá tudo correr bem, tivemos, como é sabido, neste momento, por questões disciplinares, o Quinto Cartão Amarelo não jogou o Mamadou, mas neste momento já temos todo o plantel disponível para defrontar o futsal das meias. Isto foi um prazer, até à próxima. Tchau! Tchau!